Vem sorriso, vem sorriso, vem sorriso Vamos salvar Luizinho Sorriso Vamos chegando, gente É hora do partido alto Siga aí Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Pro povo firmar o refrão, bate aí Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Pro povo firmar o refrão Pro povo firmar o refrão Me deixar a alegria contagiar Ele teve que ser as mazelas E por um momento, isso até avazar Só mantém esse poder E é tão divino, vem dos ancestrais Criou força na tal marinera Invadiu todos os nossos quintais Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O povo firmar o refrão Bate aí Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O povo firmar o refrão Tem gente de todo lugar Tem gente de todo lugar De toda parte desse mudão De norte a sul De leste a oeste Tem gente até do capão Está calma, atriz O sabateio, o rodelho e o furão Bate na palma da mão Pra ver a tristeza se alegra Bate aí Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O povo firmar o refrão Bate aí Bate na palma da mão Bate na palma da mão O povo firmar o refrão Bate na palma da mão Vai Ó o pagode aí, malandro Canta aí, canta aí Pro refrão é fácil O refrão é fácil Bate aí, bate aí Bate aí Bate na palma da mão 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 O povo firmar o refrão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O povo firmar o refrão Bora curim, bora curim, bora curim Alô Diego Alô Diego, é tudo contigo Bota pimenta vovó, bota pimenta vovó Bota pimenta de cheiro que abre uma xixi e toma de geló Bota aí, bota pimenta vovó, bota pimenta vovó Bota pimenta de cheiro que abre uma xixi e toma de geló O geló é minha marca, mas sei que você vai saber preparar a luz e rio A galinha caipira no fogo de leia da bomba Da bomba ladá, da bomba ladá, ei, da bomba ladá A galinha caipira no fogo de leia da bomba Da bomba ladá, ei, da bomba ladá, ei, da bomba ladá A galinha caipira no fogo de leia da bomba ladá Tô feliz porque vovó sempre faz o bom tempero Desde o tempo que vovô acende o fogareiro Eu já pedi para vovó, eu quero o meu pirão primeiro Quando a bala de chegar, quem vai ficar, vai ficar só no cheiro Vem falar pra vovó, quero o meu pirão primeiro Quando a bala de chegar, quem vacilar vai ficar só no cheiro Bota pimenta vovó, bota pimenta vovó Bota a pimenta vovó Bota aí! Vamos lá! Bota a pimenta, vovó Bota a pimenta, vovó Bota a pimenta de cheiro Que abre macio de tomate geló Bota a pimenta de cheiro Que abre macio de tomate geló Bota a pimenta de cheiro Que abre macio de tomate geló Opa! Viva na palma da mão! Viva aí! Esse é o samba do asfalto Memorando 15 anos de resistência Obrigado, Luizinho! Obrigado, samba do asfalto O morro desceu O morro subiu Nós continuamos aqui No mesmo abatucar Opa! Vai, Sarinei! Que maravilha, rapaz! Viva! Viva! Viva!